O Zorro Remotely é um conjunto de aplicativos da web e móveis que ajudam as equipes a se comunicar, colaborar e trabalhar juntos remotamente. Remotely vem com várias ferramentas de comunicação interna. Use o Zorro Click para se comunicar com seus colegas de equipe por meio de bate-papos e chamadas de áudio ou vídeo. O aplicativo Móvel Click torna o contato mais fácil quando você está em uma reunião. O Zorro Meeting é o melhor para chamadas em grupo e compartilhamento de tela com pessoas de fora da sua organização, como clientes e fornecedores. Com o Zorro Showtime, você pode executar sessões de treinamento ao vivo ou sob demanda e manter o seu público envolvido. Remotely também inclui aplicativos para ajudá-lo a gerenciar projetos e colocar toda a sua equipe na mesma página. Zorro Projects permite organizar cronogramas de projetos com marcos e tarefas. Os gráficos de Gantt ajudam a ver como as alterações afetarão a sua programação. Se você preferir o gerenciamento ágil de projetos, use o Zorro Sprints para monitorar o seu atraso e crie quadros de empetigo para rastrear o que está em andamento. Remotely vem com uma nuvem de escritórios para que você possa colaborar com arquivos em tempo real. Zorro WorkDrive fornece à sua equipe um local centralizado para compartilhar e organizar arquivos. Use o Inter, She e Show para trabalharem juntos em documentos, planilhas e apresentações de slides. Remotely também possui ferramentas para fornecer TI remoto ou suporte ao cliente. O Zorro Assist permite que os técnicos executem sessões de compartilhamento de tela e controlar computadores remotamente para apurar problemas ou instalar atualizações. A Zorro Lens permite que os funcionários de serviços de campo transitem vídeos para técnicos remotos que podem fornecer anotações de AR para explicar rapidamente correções complexas. Com Zorro Remotely, seu escritório é onde você está.